Com a força do passado, do presente e do futuro Construímos uma Angola melhor Com o Empelá, a vitória é ser De todos os produções, o blogger das novidades Se a mãe me falou, eu cresci no Empelá Meu filho, vamos só, para ser ele, tu é bom minha mãe Minha mãe não chora, não chora Tempela Mascola, é o Mascola São Lourenço e Pai, vai cuidar dos filhos Sou minha mãe, minha mãe não chora Tempela Mascola, é o Mascola São Lourenço e Pai, vai cuidar dos filhos Com minha mãe, minha mãe me falou Eu cresci no Empelá, também ela me aconselhou Meu filho, vamos lá No Empelá, te dá formação No Empelá, um povo, uma só nação No Empelá, te dá formação No Empelá, um povo, uma só nação Oh mãe Minha mãe, minha mãe me falou Eu cresci no Empelá, meu filho, vamos só Para ser ele, tu é bom minha mãe Minha mãe me falou Eu cresci no Empelá, meu filho, vamos só Para ser ele, tu é bom minha mãe Minha mãe não chora Minha mãe não chora Tempela Mascola, é o Mascola São Lourenço e Pai, vai cuidar dos filhos Sou minha mãe Minha mãe não chora Tempela Mascola, é o Mascola São Lourenço e Pai, vai cuidar dos filhos Oh minha mãe Hoje vivemos em paz Estamos a construir o nosso país Uma nova Angola, com mais escolas E hospitais a investir na agricultura Na cultura, estradas e reabilitadas Hoje o comboio voltou a circular Gira, gira, mas gira sem parar Empelá hoje, amanhã, pra mim sempre Sem o Empelá, o caminho em frente Vamos nos unir e vencer esta campanha Empelá o povo e o povo é o Empelá Deste jeito o país é que vai ganhar E permite a dança Minha mãe me falou Eu cresci no Empelá Meu filho, vamos lá Meu filho, vamos lá Para ser edu e meu Minha mãe Minha mãe me falou Eu cresci no Empelá Meu filho, vamos lá Para ser edu e meu Minha mãe Minha mãe não chora Tempela Mascola São Lourenço, meu pai Vai cuidar dos filhos Sou minha mãe Minha mãe não chora Tempela Mascola São Lourenço, meu pai Vai cuidar dos filhos Sou minha mãe E agora vamos apontar o nosso candidato de lista Vamos lá Aponta o São Lourenço Aponta o São Lourenço Aponta o São Lourenço Tá ali, tá aqui Aponta o São Lourenço Aponta o São Lourenço Aponta o São Lourenço Tá ali, tá aqui